Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Com esse calor que está fazendo hoje, nada melhor que um sorvete. Fica comigo! Com o auxílio de uma colher de madeira, triture as bolachas. Fiz um vácuo no meio e cortei. Separei uma vasilha redonda e adicionei as bolachas. Adicionei o leite, o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó. Mexa até diluir por completo. Para facilitar, eu adicionei o conteúdo em uma jarrinha. Tenha paciência e vai colocando de pouquinho em pouquinho em cada um. Para auxiliar o conteúdo e ir até no final, eu usei uma faca. Se preferir, pode usar uma colher. Depois adicionei palitos de picolés e coloquei na geladeira. Depois de algumas horas na geladeira, vi que estava firme e utilizei uma faca para abrir. E foi assim que ficou nosso sorvete super prático e rápido. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e aperte o sininho de notificação. Até o próximo vídeo.